Não comente com ninguém, de hoje pra amanhã vai entrar uma benção na tua vida. Olha bem pra mim, não passe esse vídeo de hoje pra amanhã. Pode acontecer a qualquer momento, com certeza. Mas de hoje pra amanhã vai entrar um resultado bom nas tuas mãos, na tua vida. Uma benção poderosa. Guarda bem essas palavras que eu estou te falando agora. Agora, eu tenho certeza que esse vídeo é resultado da tua fé. É a continuação da tua fé. Esse vídeo só está chegando até você porque você é uma pessoa de muita fé. Você é uma pessoa que tem muita fé. Então esse vídeo está chegando até você e é uma continuação da tua fé. E eu afirmo novamente, de hoje pra amanhã, Deus vai enviar nas tuas mãos uma rica benção. Uma benção, uma linda benção, uma benção maravilhosa pra você. Eu estou afirmando. Isso vai de encontro às expectativas? Isso não importa. Vai de encontro à tua situação? Essa situação também não importa. O que importa é que quando nós cremos, quando nós cremos, quando nós acreditamos, a vitória acontece. É assim. Nós podemos estar acreditando e indo de encontro às expectativas que podem não ser boas. mais é fé, 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 fé. Veja bem, quando você tem fé, os teus sonhos são reavivados. Você é renovado pela fé. Então de hoje pra amanhã vai sim, com certeza. De hoje pra amanhã vai entrar nas tuas mãos uma benção maravilhosa. Vai entrar, é certo. É certo como a luz do dia que vai entrar uma benção nas tuas mãos. Olha pra mim aqui, irmão e irmã, vai entrar uma benção de hoje pra amanhã nas tuas mãos. Afirme comigo, com toda a sua fé, e não deixe entrar nenhuma dúvida. De hoje pra amanhã vai entrar uma benção, uma rica benção nas minhas mãos. Uma benção maravilhosa. E quem vai enviar? Quem vai enviar é o próprio Deus, porque Ele te ama. Ele ama você muito mais do que você possa imaginar. E pra Deus você é muito mais importante que tudo. Então Ele vai enviar pra você essa benção. Até amanhã. Coloca nos comentários. Vai enviar até amanhã. Curte esse vídeo, segue esse nosso perfil. Que Deus continue te abençoando.